Ela nunca vai ser melhor do que eu. Nunca vai ser melhor. Oi, tudo bem? Olá, quase lindas e lindos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para experimentar roupas de uma forma diferente. Depois de fazermos aquele vídeo do AliExpress, sobraram três roupas. Inclusive, essa é uma delas. Já já vocês vão vê-la por inteiro e saber todos os detalhes. Tem umas duas roupas em que vamos iniciar o vídeo. E depois, nós vamos para o nosso tema de hoje, que é... Roupas compradas da Shen com menos de R$100. Eu comprei a pedida de vocês, que não tem muita condição financeira. E gostam de experimentar roupas diversificadas. Então, eu escolhi várias roupas que faziam dor. É o que dá com R$100, né? E como você conseguiu achar roupa tão bonita de R$100? Meu amor, nem mostrei ainda. Você vai ver. Essa daqui não foi R$100, não, gata. Viu? Essa já contou. Eu não sei. Você que devia saber. Daqui a pouco nós vamos descobrir. Não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Deus abençoe a América. Agora nós vamos lá para a sala para vocês experimentarem os looks junto comigo. Simbora comigo, Djalma. Você se fodeu, vai ser o nome pegar? Oi! Tudo bem com vocês? Gente, esse vestido aqui, ó. Eu me enganei. Eu achei que era um vestido de luxo. Eu estava toda... Ai! Que vestido bonito. Combinou comigo. Combinou com o meu cabelo. Eu vou para a festa e tal. Quando eu fui ver, quanto é que custa mesmo, Gustavo, esse vestido? R$66,00. R$66,00, gente. E eu pagando de rica, né? Eu pagando de rica, dizendo assim, ah, os vestidos de R$100,00 não são tão elaborados. R$100,00. 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 Só tem uma. R$100,00. 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 Eu acho que ele combinou muito com a minha personalidade, não foi? E as costas vazadas, né? As costas gozadas? Vazadas. Olha, menina. É isso? É isso. Próximo look. Oi, tudo bem? Que roupa é essa, Gustavo? Ops! Djalma. Seu cu. Ela tá bem assim mesmo, bota a bundinha assim. Com a perninha assim, em cima das caras, é assim. É assim. Sem costas, vestido clube e festa. Isso aqui é diferente. É clube e festa, é o mesmo tempo, velho. Os dois? Não posso fazer os dois? Não posso fazer os dois. E é do verão, então significa que quando você abaixar ele vai ter um pequeno embaixo. Nesse caso é meu pinguelo. Próximo roupo. Ai, eu disse que não sou o valor louco. Mas você acha que é igual uma foto? Ah, acho. Deixa eu ver. Eu acho que eu sou mais gostosa. É. É isso mesmo. Quem vai ser o primeiro a tomar uma chibacada? Quanto foi? 119 reais. 119 reais. Ou seja, com 100 reais ainda dá pra comprar alguma coisa legal, né? Tá, porque botando 19 a mais é o preço do freto, né? Eu achei ela muito curta aqui na frente. Dá pra botar um brochezinho, uma coisinha, né? Pra poder tapar. Até a mulher tá com a tcheca de fora. Mas ela tá com a tcheca de fora misteriosa. A minha também, ó. O YouTube já tirou metade da monitoração do outro, porque tinha aqueles peitos. Eu tirei os peitos. Agora a minha tcheca, eu tenho que tirar a tcheca também? Eu vou fazer por cento e sem peito. Gente, vocês não tem noção do quanto que tá sendo difícil, porque o sapato, eu usei no último vídeo. O sapato, ele não tem uma qualidade muito boa, né? E ele tá todo assim, tá sambando, ó, ó, ó. Ele tá sambando no pé, ó. O salto. Mas a gente é guerreiro e a gente dá um cheitinho, né? E é isso. Agora, gente, essa foi a última roupa que foi comprada no AliExpress. Agora vai começar nosso vídeo de fato. Vamos usar roupas do... Shane. Isso, Shane. Ou da Shane, né? Não sei se ela é não binária. Nosso objetivo de hoje são roupas de menos de cem reais. Ou seja, vamos usar coisas mais simples, né? Bom, vamos lá pra pobreza, né? Vamos comprar nossos looks com Auxílio Brasil. Gente, esse vestido aqui, eu vesti ele. No momento que eu vesti, eu senti minha conta descendo alguns dígitos de tão de pobre. Tô brincando, gente. Tô brincando, tá? E jovem, né? Uma festa de 15 anos. Não é uma coisa tão sensual, mas também não é uma coisa tão fora de moda. Não sei. Não é uma coisa também nem andando, né? É, não é lá nem cá. Mas, gente, é um vestido de rumbeira, de circo. Sabe aquela moleque que fica assim, ó? Chega no circo. Fala com o meu braço. Eu não sei quando eu ia. As meninas de circo, lembra? Eu já fui no circo muito e elas ficavam lá, né? Mas aí que tá. Entre a atração e outra. Você tá usando o braço errado. Não é pra usar o braço errado. Ah, é assim. Não, a alça. Ah, tá. Tudo vai fazer sentido. Agora mudou. Já mudou? Mudou. Já mudou. Já ficou mais... Olha aí, né? Lá vem um palhaço vericó. 93 não, né? Achei caro. Pra proposta dele de... Né? Rumbeira. Mas, ó. Olha o prefeito pelo lado bom. Você pode dividir pra 615 reais. Porra, a pessoa não tem 93 reais pra comprar um vestido. É melhor não comprar. É melhor não comprar um vestido. Isso eu sei. Gente, olha, esse eu acho que essa roupa, ela dispensa muito comentário, né? Assim, eu me senti, gente, já num ângulo de prostituição, né? Assim, nada contra as pessoas que trabalham com essa profissão, mas eu tô vendo ali na geladeira e eu não tô acreditando que eu tô vendo. O que você achou, Gustavo? Eu gostei muito, eu achei que desses todos são melhores coisas aí. É sério? Por quê? De puta. Não, mas tá uma quengona mesmo, né? Mas não é quenguinha, não, é quengona. Tem um passo de alto nível. Eu achei baixo. Não, eu gostei, eu achei chique. Vocês se sentem confortáveis com vestido assim curtinho? Eu não consigo, não. Eu só vou imaginar que eu vou estar assim na rua e vai passar alguém e vai fazer, eba, fura no meu cu. Né? Mas vai fazer mesmo. Nada contra, gente. Vocês podem usar, que eu acho babado. Mas sei lá, parece tão desprotegida, né? Tão, tipo, qualquer coisa. Ai! Sabe? E você sabe quanto custou? Um vento. Quanto custou essa peça rara? 34,42. Eu acho que ela vale isso mesmo. Mas, ó, é o seguinte. Eu acho que, na verdade, o vestido não é tão sexy assim. Eu acho que, na verdade, em mim ficou... Deixa eu ver a mulher. Tem uma mulher vestida, gente, na roupa. Na mulher não tá assim, quenga, quenga. Eu tô uma, 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 uma quenga de GTA. Na mulher não ficou assim. Ela tá parecendo uma blogueira. É, por isso que eu achei, eu não achei, não, ficou quenga de GTA, não. A gente ficou bonita. Eu tô uma rapariga. Uma rapariga da... Mas você achou o vestido parecendo com a foto? Sei. Porque ele é apertadinho, vai depender da pessoa, né? Tipo, eu não tô muito no nível dessa mulher de estômago. E você tá muito mais, né? É. Então, assim, quando eu tiver magrinha, talvez eu fique, né? Eu tô me sentindo uma baranga. É isso. Uma baranga. Sabe aquela baranga que diz assim, pai, eu vim aqui te apresentar a minha nega nova, tal, não sei o que, num jantar de família. Eu chego assim. E você chegar aí como, jantar de família? E aí? E aí, sogro? Segura a bolsa, filha. Deixa eu ir aqui. Tá no programa. É uma certa... Parece uma mulher que viveu várias épocas, né? Cada roupa que eu venho. Porque, assim, ó, gente. Essa roupa aqui, eu imagino que ela não seja cara, porque o tecido dela é muito ruim. Parece guarda-chuva. Mas, assim, eu tô me sentindo naquelas novelas de época. Parece que trabalha na fazenda. É, parece que trabalha na fazenda. Na fazenda, porra. A gente compra uma roupa da Shank, que vem de fora do Brasil, importada. Mas a mulher vestida ficou bonita. Deixa eu ver essa puta. Essa daí eu não tenho como dizer que essa mulher é feia, gente. Infelizmente, essa bruxa aí é linda de mim. Ela é muito bonita. É linda, né? E você via a bolsinha dela de época também? É porque, assim, eu não queria dizer pra vocês, não. Mas essa é a Madalena. Ela trabalha na fazenda comigo. Ela me emprestou. Ah, entendeu? Agora, o tecido da dama não parece ser assim que esse. O tecido dela é diferente. Ela fez um pra mim com um saco de farinha. Porque, gente, olha só isso. Eu me sinto uma bruxa. Roupa de bruxa. É bruxa. Não, imagina aí, ó. Várias bruxas. Uma fogueira. E o amarrado. Bom, amiga, eu vou tirar esse lixo. Ó, gente, essa daqui eu não gostei, não. Essa roupa aqui... Foi quanto? Você não quer nem saber quanto foi, não é? Vai pro lixo. 82 reais. Comprava duas de puta daquela. Uma verde e uma azul. Uma vermelha. Uma vermelha. Eu não vou nem desfilar. Sabe por que eu estou de olhos fechados, Gustavo? Por quê? Porque eu sou oráculo. Por que aqui? Porque eu estou aqui para desfilar os mistérios do mundo. Começando pela homossexualidade. Não tem segredo. Gustavo, a bola. Eu consigo senti-la. A bola, Gustavo. A bola. Ah! E o meu poder está fluindo. Gente, essa roupa é muito bacana, gente. Porque eu me sinto uma pessoa assim que... Você vai, um oráculo, sabe? Que vai chegar assim. Eu sei de tudo. Ei, eu estou sem o microfone. Ei, desse tempo todo. Eu sei de tudo. Menos que estou sem o microfone. Ei, quando eu fecho os olhos, perdi o equilíbrio. Perdi. E como é que você sabe de tudo se perder o equilíbrio? Porque eu sei que eu vou cair. 95,90. Essa roupa vale. Essa roupa vale. Tem uma nota para esse. Você gostou? Eu gostei, mas não vou revelar. Eu me recuso. Gente! Foi para agradecer, é? Gente, ó. Essa roupa, gente. Ficou horrível. Eu nunca vi uma coisa tão feia na minha vida. Parece quando você pega um saco e amarra ele para jogar fora. Gente, não. Eu vou deixar assim o microfone aqui para vocês verem. Gente! Olha se está focando. Eu vou mostrar pessoalmente essa. Está focando? Cara. Olha essa mulher. Gente! Imagina você encomendar uma roupa para ir para uma festa. E quando chega a ser essa. Imagina eu estou... Deolane Bezerra. Aluga um vestido para o aniversário dela e é esse. O que é que você acha, Gustavo? Não, fala. Está tão ruim quanto eu estou imaginando? Não. Não está assim tão ruim, não. Gustavo, fala a verdade. De longe, acho que não está tão ruim assim. Mas de perto está pior do que parece. Não tem noção não quem fez isso, quem... Eu não sei. E não é tipo... Ah, vestir errado. Não tem o que vestir. Olha gente, olha. Quando solta isso, olha como fica. Olha, sem o coisa. Gustavo. Eu não tenho nem o que falar. Só ri mesmo. Aqui na descrição, aqui está dizendo que é assim. Que é um vestido com cinto simples. É isso mesmo. Gente, um cinto simples é uma fita. É o pedaço do pano que sobrou do vestido. É... Glamour. Isso é glamour. Quanto foi isso? R$ 75,95. Sai daqui, Deolane Bezerra. Eu vou terminar o vídeo assim. Porque com aquilo é impossível. E era o último de hoje. Esses foram os looks de R$ 100,00, né? É o que me prestam a fazer. Sai daqui, Deolane Bezerra. Qual roupa você usaria para poder sair à noite? Qual você usaria para um primeiro encontro? E para conhecer o sogro? Tá, ó. Você pode deixar seu ranking aí abaixo. Talvez você gostou do vídeo e se quer outras temáticas. Espero que tenham gostado. Beijão. Tchau. E aí, o que é que você vai... Aliás, madame, o que é que você vai fazer com esse vestido? Fogo nessa bruxa. Tchau. Tchau. E aí, o que é que você vai fazer com esse vestido?